Canal Meus Pets Favoritos apresenta Gato do Deserto ou Gato de Areia. O gatinho do deserto é um gatinho minúsculo e solitário nativo dos desertos africanos e asiáticos. Super adaptado à vida no deserto, eles têm a capacidade de viver sem água, correr sobre a areia movediça e identificar presas no subsolo. Qual é o fato mais interessante sobre os gatos do deserto? Os gatos do deserto são uma espécie bastante secreta. Uma das razões pelas quais eles são difíceis de estudar é que suas patas têm pelos, o que significa que eles têm a capacidade de andar sobre a areia sem deixar muita pegada. Fatos importantes. Primeiro, o gato do deserto possui pelos densos e almofadas na sola de cada pé que os protege do calor áspero e do frio de seu habitat, assim como as ajudam a se mover através da areia. Segundo, as almofadas os ajudam a andar nas areias movediças. Terceiro, os gatos do deserto são caçadores de cobras destemidos. Suas presas podem incluir víboras venenosas e outras cobras. Ficha técnica, descrição física. Os gatos do deserto têm uma pelagem de areia clara, acastanhado a cinzentar, que é sutilmente mais escura nas costas e pálida na barriga, com listras ocasionais nas pernas. Listras vermelhas arrojadas atravessam cada bochecha do canto de ambos os olhos. Os gatos do deserto têm uma cabeça larga, com olhos gigantes e orelhas baixas. Eles têm membros curtos e tamanho pequeno. A cauda, que pode representar cerca de metade do comprimento cabeça-corpo, apresenta dois ou três anéis e uma ponta preta. O comprimento do corpo varia de 18 a 22,5 polegadas, que correspondem a 45 a 57 centímetros. E a cauda incorpora de 11 a 14 polegadas, que correspondem a de 28 a 35 centímetros. Os gatos adultos do deserto pesam entre 1 a 3,5 quilos. Habitado nativo. Os gatos do deserto vivem em três áreas distintas ao redor do mundo. O deserto do Saara, na África, que se estende pela Argélia, Nigéria e Marrocos. Por toda a Península Arábica e em partes da Ásia Central, incluindo Turcomenistão, Irã, Paquistão e Afeganistão. Os gatos do deserto preferem o habitar bastante sequiário, com pouca vegetação, a qual permanecem bem adequados. São criaturas que vivem na areia e habitam planícies secas e vales rochosos, onde as condições são extremas. As temperaturas na área podem chegar a 51 graus Celsius durante o dia e cair a menos 5 graus Celsius à noite. Hábitos de alimentação e a alimentação. Os gatos do deserto comem principalmente pequenos orredores, aves, aranhas, insetos, répteis, raramente lérgios. Eles são intrépidos caçadores de cobras. Suas presas incluem víboras venenosas e outras cobras. Como muitas espécies que vivem no deserto, os gatos do deserto são capazes de sobreviver sem beber água durante semanas a fim. Muitas vezes, eles obtêm de suas presas a umidade que tanto necessitam. Sabe-se que os gatos do deserto se revezam compartilhando tocas rasas, mas não ocupam a toca ao mesmo tempo. Reprodução e desenvolvimento. A reprodução entre gatos do deserto depende do local onde vive. Indivíduos no Saara começarão a se reproduzir em janeiro e terminarão em abril. Aqueles do Turcomenistão começarão a reprodução em abril. E no Paquistão, a estação vai durar de setembro a outubro. Sob cuidado humano, essa espécie pode procriar bem mais de uma vez por ano. Estima-se que a variedade na época do ano escolhida para a reprodução seja resultado do clima ou de recursos disponíveis. Hábitos de sono. Os gatos do deserto são principalmente animais noturnos e crepusculares, evitando o calor profundo do deserto ao se esconderem em tocas. Eles confiam em sua capacidade de cavar para produzir abrigo contra condições climáticas extremas. Tempo de vida. Quando cuidados por humanos, os gatos do deserto podem viver até três anos. A expectativa de vida na natureza é desconhecida. Conservação. A perda de habitat, levando a uma diminuição das presas, é uma das maiores ameaças para os gatos do deserto hoje. Os cães, gatos selvagens e domésticos, também têm colocado um problema para os gatos do deserto sob a forma da doença e predação. Atualmente, estão sendo feitos esforços de conservação para ajudar os gatos do deserto, incluindo leis que impedem a caça desta espécie e regiões protegidas em vários habitantes nativos do Oriente Médio e da Área. Conclusão. Ajudando esta espécie. Seja uma pessoa curiosa e inteligente. Escolha apoiar todos que estão trabalhando para determinar que o gato do deserto permaneça na vida selvagem e no seu habitat natural. Compartilhe a história deste animal com outras pessoas. O simples aumento da conscientização sobre esta espécie pode contribuir para a sua proteção geral. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, comente, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. A você que esteve comigo até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.